O Cordeiro se entrega O leão vem fugir Vivem juntos Vivem no mesmo lugar O Cordeiro sacrifício O leão governa Ele reina E Ele sempre reinará Reclamamos o Cordeiro O Cordeiro se entrega O leão vem fugir Vivem juntos Vivem no mesmo lugar O Cordeiro sacrifício O leão governa Ele reina E Ele sempre reinará E Ele sempre reinará Na cruz o trono da morte A vida do céu Na terra Jesus o Rei da glória Da cruz O trono da morte A vida do céu Na terra Jesus o Rei da glória Da cruz O trono da morte A vida do céu Na terra Jesus o Rei da glória Da cruz O trono da morte A vida do céu A vida do céu Na terra Jesus o Rei da glória 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 Canto em teu Teu E teu é o Reino Tu é a glória pra sempre Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão E teu é o Reino Tu é a glória pra sempre Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão E teu é o Reino Tu é a glória pra sempre Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão E teu é o Reino Tu é a glória pra sempre Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Chame por Ele E Yeshua E Yeshua E Yeshua E Yeshua vem E Yeshua Ele vem E Yeshua E Yeshua Ele vem Ele vem E Yeshua Ele vem E Yeshua Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem E teu é o Reino Tu é a glória pra sempre Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão E Yeshua 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 Evos A CIDADE NO BRASIL